bom dia pessoal como é que vocês estão aí do outro lado da nossa telinha espero que estejam todos bem hoje dia 28 de agosto de 2022 eu estou aqui mais uma vez com o amigo Getúlio Getúlio está ali borrifando ali borrifando ali dando uma borrifada nas abelhas e hoje a gente está aqui para acrescentar quadros com cera ouveolada aqui com os quadros de cera vamos acrescentar quadros de cera ouveolada já estamos chegando no final do inverno e vamos estar acrescentando esses quadros nas apis para quem não sabe eu tenho também tenho três caixas de apis além das abelhas sem ferrão também tenho três caixas de apis melíferas abelhas sem ferrão sejam todos bem-vindos a mais esse pequeno vídeo e sem blá 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 vamos ao vídeo ficou assim pessoal troquei os quadros nove quadros estão aqui ó eu deixei embrulhado aqui no as abelhas não não tá vindo aqui cheio de abelhas né aí eles três caixas coloquei substituir nove quadros três dessa daqui ó e três dessa também essa que tá vazia aproveitei hoje que o dia o termômetro estava marcando vinte e seis graus aqui na hora que a gente estava mexendo aqui deu um pouco de vento né mas tá tudo resolvido trabalho ficou concluído né isso aqui é agressivo bom é isso aí não deu pra mostrar pra vocês trocando os quadros né olha o pé de assislapeia como é que tá bonito aqui do lado do apiária o Getúlio que plantou já tem um ano e pouco já tá esse ano já deu flor vou aproveitar e mostrar pra vocês aqui uma captura de jatai aqui do lado do apiário ó tá meio escuro aqui ó captura de jatai na escapete ó tá vendo gostando do vídeo quem gostar do conteúdo aí se inscrever no nosso canal né agradeço ou se inscrever confirma em todas tá recebendo aí as notificações e dá aquele joinha beleza forte abraço a todos aí até o próximo vídeo se deus quiser valeu fui fui fui